Ainda falando de ações do GAECO, um homem foi condenado a 12 anos de prisão por tentar roubar e matar um policial militar, gente, entre o Bá e Visconde do Rio Branco, em abrigo do ano passado. A informação foi divulgada na tarde dessa segunda-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com a decisão judicial, o suspeito foi condenado pelo crime de tentativa de latrocínio e reclusão em regime fechado. O suspeito está preso desde junho de 2022, quando foi detido ali durante a Operação Filhos de Minas, deflagrada pelo GAECO. À época do crime, os suspeitos abordaram duas vítimas, sendo uma delas um policial militar que estava numa motocicleta. O policial reagiu e teve uma troca de tiros ali. Ainda segundo o Ministério Público, um suspeito morreu ali no local. Já o militar foi atingido na barriga, nas mãos, foi socorrido em estado grave, passou por cirurgia e sobreviveu. Você tendo ali atualizações sobre esse caso, que começou no ano passado, em abril, a gente trouxe essa notícia na época dos fatos e agora atualização.